Um jovem de 18 anos morreu atropelado em um acidente envolvendo um cavalo e cinco veículos na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Aracatuba. Segundo o boletim de ocorrência, um veículo ainda não identificado atropelou um cavalo na pista e fugiu. Em seguida, João Vítor Cristofano Oliveira, que pilotava uma moto e passava pelo local, bateu contra o animal, que estava caído na rodovia. O jovem caiu no chão e foi atropelado por um carro que vinha logo atrás. O motorista alegou que não teve tempo de parar o veículo. Após o acidente, outros dois carros que seguiam no mesmo sentido bateram na traseira do veículo que estava parado na pista. João Vítor chegou a ser socorrido e encaminhado para Santa Casa de Aracatuba, mas não resistiu aos ferimentos. Os motoristas envolvidos no acidente fizeram o teste do bafômetro e dois estavam embriagados. O corpo de João Vítor ainda está no IML, Instituto Médico Legal, e deve ser liberado às duas da tarde para o velório. O acidente será investigado pela polícia.